Vem, vota pra Pernambuco mudar O povo tem sede de ver o crescimento Com o pé no chão e o futuro acontecendo Ele é a mudança, então não perde tempo 44363 pro desenvolvimento O povo tem sede de ver o crescimento Com o pé no chão e o futuro acontecendo Ele é a mudança, então não perde tempo 44366 pro desenvolvimento